Cada vez mais pressionado a se afastar de Jair Bolsonaro dentro do seu partido, o PL, o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, começou uma inflexão ao centro justamente no seu estado de origem, seu estado que é a sua base eleitoral, São Paulo. Costa Neto deve emplacar o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual André do Prado, a eleição era o próximo dia 15 e do Prado fez uma ampla costura, que inclui inclusive o PT na costura, o PT deve apoiar a eleição de André do Prado para ficar com o segundo posto mais importante, que é a primeira secretaria. Valdemar também tem feito acenos, não apenas nesse caso ao governador Tarcísio de Freitas, esse que vem sim se descolando do bolsonarismo com uma velocidade impressionante, mas também ao prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes. Valdemar almoçou recentemente, jantou, melhor dizendo, recentemente com Ricardo Nunes, havia inclusive outros líderes de partidos que formaram a base bolsonarista no Congresso e nesse jantar, realizado no último dia 27 de fevereiro, foi discutida uma aliança de direita, de centro-direita, para apoiar Ricardo Nunes. Esse projeto atrapalha completamente os sonhos da ala radical do PL aqui em São Paulo de lançar um candidato a prefeito. A ala radical de São Paulo que não é pouca coisa não, tem Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente, tem Carla Zambelli, tem Ricardo Salles. Então em São Paulo, na prática, o Valdemar Costaneto já está se descolando do bolsonarismo e caminhando para o centro, se posicionando bem nesse xadrez político. Então eu conversei com gente que conhece bem o Valdemar, gente que está acompanhando essas negociações e disse que esse é o primeiro movimento que ele está fazendo para mais adiante virar as costas do bolsonarismo. Que não há e nem nunca houve uma inflexão ideológica, uma conversão ideológica de Valdemar Costaneto ao bolsonarismo e que ele está muito preocupado e decepcionado com o caso das joias da primeira-dama Michele Bolsonaro e que entende que o Bolsonaro está fazendo muita confusão e vai ter muitos problemas com a justiça, não vai ter condição de liderar a oposição. Então nesse caso o Valdemar já se prepara, se posicionando bem em São Paulo, costurando essa aliança com o Tarcísio, com o Gilberto Kassab e com o Ricardo Nunes para em algum momento, como dizem seus aliados com quem eu conversei, abandonar o Bolsonaro, a família Bolsonaro e o bolsonarismo. Não será agora, eles apostam, acho que ele ainda vai insistir na Michele mais um tempo, testar o capital político dela, aguardar o que o Bolsonaro vai fazer da vida dele, mas é pouco provável que ele termine este atual mandato do Lula fora da base governista do Lula, que ele carregue o Bolsonaro por mais tempo como líder da oposição. Não parece ser essa a intenção do Valdemar, a intenção é mesmo construir uma alternativa de centro-direita ao PT, seja com o Ricardo Nunes, seja com o Tarcísio ou algum outro nome que surgir nesse período.